Música 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 Isso sim, aqui sim me rio e pelo os dentes vai ser como se está comendo chocolate Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vamos lá! Como é que eu descido? Apenas o jinete Vamos lá! Vou procurar isso para as perseguidores Por que são uma com aia Vi difícil a fazer Como né, junto pra todo A sé por que é de online Você está convocado Então está o Golden Max Música 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 Me estoy protegiendo el celular detrás de la sombra de un palito Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto